Não vai ser realizado, vamos chamar o Lucas Bendeiros que traz informações Lucas, bom dia, vai para a Feira de Garamã Jorge? Opa, Lucas, tá me ouvindo? Peraí, deu um problemazinho Jorge? Agora tá me ouvindo, Lucas? Não, deu um probleminha Vamos de volta Vamos ligar pro Lucas, então? Pra gente ver aqui que deu um probleminha Jorge? Agora tá, agora o que? Tá me ouvindo, Lucas? Não, tá agora, não, tá agora Vamos ligar pro Lucas, é melhor, pro telefone Porque a gente resolve isso aqui O Lucas Bendeiros tá lá na Feira do Gado Cadê aqui? Vamos ligar pro Lucas Vamos lá Ligando pro Lucas Bendeiros Agora, Lucas Me ouve bem? Ouço sim, Jorge Pronto, e aí? Jorge, a gente conseguiu resolver aqui a situação do microfone Se você quiser, a gente pode entrar tranquilo Tranquilo Tá certo? Tá certo? Então, por aí, tá o que aí? Aqui tá ótimo Pronto, agora, agora, agora Resolveu Oi, Jorge, bom dia pra você Bom dia a todos que acompanham, né? Mais uma vez aqui o Manhã Cidade Olha só Amanhã Não acontece a tradicional feira de gado Que funciona aqui no distrito industrial Tá certo? Muitos operadores, né? Muitos feirantes De bubalinos e bovinos Eles vêm até aqui a feira de gado Em Caruaru Para comercializarem, né? E por que não vai acontecer Essa feira de gado? Porque amanhã tem início, né? A vacinação contra a febre afetosa Aqui na cidade Nessa vacinação Deve acontecer No domicílio de cada produtor rural Mas é preciso fazer uma solicitação Na Secretaria de Sustentabilidade Aliás, na Secretaria De Desenvolvimento Rural Aqui da cidade Que fica localizado ali no bairro Pinheirópolis Próximo ao antigo Forrozão Quem traz mais detalhes Explica melhor pra gente É o secretário De Serviços Públicos e Sustentabilidade Aqui de Caruaru O Manuel Ávila Vamos acompanhar O que disse o Manuel Fala pessoal Sou o Manuel Ávila Secretário de Serviços Públicos Estou aqui com o Júlio Santos Que é gerente lá do Curral de Gado Passando aqui pra informar Em relação à feira de gado Na próxima terça-feira Devido à campanha De vacinação contra a febre afetosa Não haverá a feira da terça-feira Ficando somente Pra o próximo dia 9 Isso mostra mais uma vez A gente na nossa preocupação Com a segurança de todas as pessoas Que fazem parte da feira de gado De quem compra Quem vende Tá certo? Que todos os animais Quando são transportados Tem que ser transportado Com a guia de trânsito Mostrando que o animal Tá vacinado Que tá em perfeitas condições Pra que a gente possa fazer A venda A compra e a venda Desse animal Forte abraço Estamos juntos Sempre lutando aí Pra A melhoria Das nossas feiras Um problema no áudio De Lucas Tivemos um problema Jorge Agora Pronto Tá aí então O secretário Manuel Avila Ele que é secretário De serviços públicos Aqui de Caruaro Então a gente só reforça Jorge Brandão Você amigo ligado Aqui na Rádio Cidade Amanhã Não vai acontecer A tradicional Feira de Gado E ela retorna No próximo dia 9 Terça-feira Aqui em Caruaro Tá certo? Isso por conta Do início Dessa vacinação Contra a febre Afitosa Muito obrigado Deu problema Mais de novo Aqui no áudio Do Lucas Medeiros Obrigado Lucas Medeiros Pelas informações